Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo, e aproveitando essa onda de celulares com baterias cada vez maiores, eu pedi para os meus brothers da loja Gearbest me enviarem o Ulefone Power 2, um smartphone que tem uma capacidade gigante de 6.050 mAh. Para quem estiver interessado em comprá-lo, eu vou deixar o link logo aqui embaixo do vídeo na descrição, mas vamos dar uma olhada em minhas primeiras impressões sobre ele. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a embalagem, que é, digamos, bem premium para um aparelho na casa dos 150 dólares. Nada de mais também, a caixa não vai mudar em nada no uso, mas é um detalhe que eu achei interessante notar, e ele já vem com uma capinha, o que é bacana para esses aparelhos chineses que não são tão populares no Brasil. O aparelho em si não traz nada de muito diferente no design, é metal atrás, tudo pretão na frente, existe um leitor de impressões digitais embaixo da tela, parecido com aqueles que a Motorola usa em seus aparelhos recentes. Ele é um pouquinho mais grosso do que a média, e é pesadinho também, pesa 210 gramas. O sistema operacional que vem nele é o Android 7 Nougat, com um tema bastante peculiar, aliás, que eu particularmente acho meio feinho, mas enfim, é questão de gosto e dá para mudar, afinal é Android, né? E no menu de configurações tem uma série de opçõezinhas de personalização, que te permitem fazer gestos na tela para ativar funções e esse tipo de coisa. Para falar de câmeras, este não é um quesito com que eu estou muito empolgado, ele tem 13 megapixels atrás e 8 na frente, só que a gente sabe que qualidade de imagem não depende tanto desses números, mas sim dos componentes que são usados no sistema das câmeras. E meus primeiros testes mostram que a gente tem algo bastante simples aqui, como acontece de forma corriqueira nesses smartphones intermediários chineses. Agora, apesar de ser um celular intermediário, ele tem 64 GB de armazenamento e ambos 4 GB de memória RAM, uma especificação que beneficia bastante a utilização de aplicativos, a troca entre eles, sem travadas e esse tipo de coisa. Mas o processador que está aqui dentro também não é nada sensacional, é um octa-core da MediaTek básico, eu diria, não é dos mais simples, mas é básico. E a minha experiência nesses primeiros dias tem mostrado que realmente não é um smartphone que voa não, sabe? Apesar dos 4 GB de RAM, não posso dizer que ele é super rápido, não é o que eu tenho percebido. Óbvio que eu preciso de tempo de uso para fazer uma colocação mais precisa e isso vai acontecer. Agora, sobre alguns outros aspectos, eu já posso dar uma cravadinha agora. A tela, por exemplo, ela me satisfaz. É uma LCD IPS de 5.5 polegadas que tem cores bacanas. O leitor de impressões digitais que fica embaixo da tela não é dos mais rápidos, mas ele faz o trabalho bem, tem uma taxa de erro bastante baixa. Então eu diria que é um daqueles aparelhos chineses padrão, só que com 4 GB de RAM e 64 GB de espaço, além, claro, do principal chamariz que é uma bateria de 6.050 mAh. Para falar do desempenho prático dessa bateria, eu também preciso de mais alguns dias, pessoal, para fazer uma utilização variada e ter um parâmetro um pouco mais adequado. Agora, meus primeiros dias também indicam que ela está acima da média. E puderam, afinal, é um smartphone que é mais pesado e um pouquinho mais grosso para ter toda essa capacidade de carga. Então, acima da média é o mínimo que a gente poderia esperar. Agora, uma curiosidade aqui. A imagem que a loja está usando neste momento para divulgar o telefone é meio enganosinha. Nela, o aparelho aparenta não ter bordas ao lado da tela e, na prática, a gente vê que ele é bastante comum nesse sentido. Não que as bordas sejam gigantes, mas vamos combinar que ele é bem diferente do que a imagem faz parecer. Isso aqui é só um vídeo de primeiras impressões mesmo. Eu não tenho como falar de forma aprofundada de alguns aspectos. Eu queria reportar a vocês que eu recebi o smartphone e agradecer a GearBest pelo envio também. Mais uma vez, para quem tiver interesse em comprá-lo, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo na descrição. Eu espero que tenha sido interessante essa publicação. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, cliquem em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Sigam-me nas redes sociais. Sigam aí. E a gente se vê. Falou. E a gente se vê.